Oi, gostonas! Tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês esse penteado que acompanha aí as tendências e tal. Já deve ter percebido que ele tá super em alta. Várias atrizes estão usando, inclusive a Anitta também usou no último clipe dela. Que é esse penteado que eu costumo dizer que é penteado de Yorkshire. Olha só, isso parece um Yorkshirezinho. É um penteado que você prende a sua franja aqui em cima, ó. Coloca um elastiquinho, envolve com o cabelo e aqui em cima fica soltinho. Eu acho que fica super diferente, super moderninho. E eu espero muito que vocês gostem. Se você quiser prender, é só continuar assistindo. Um beijo! Vem comigo! Bom, meus amores, então vamos começar. Pelo que vocês estão vendo, hoje eu estou num cenário diferente. Eu estou num hotel aqui, viajando. E esse quarto é muito fofo, gente. Inclusive, a gente pegou um quarto pink só pra poder fazer vídeos legais e fofinhos pra vocês, viu? Bom, então chega de começar a piada paralela e vamos começar o penteado. Eu sempre falo pra vocês que a gente começa o penteado lá no chuveiro. Quando a gente lava, condiciona, hidrata, tudo isso. Então, o que eu usei dessa vez foi esse shampoo aqui de 3,5, hidratação profunda. Que ele alinha os fios do cabelo, trazendo brilho. E daí, gente, dessa vez, como eu queria dar um choque a mais de hidratação no meu cabelo, eu pulei o condicionador e fui direto pra ampolinha. Essa ampolinha aqui é de Dove. Reconstrução completa. Que em 60 segundos ela já dá um up no seu cabelo, deixa mais hidratado, mais macio, brilhoso. Tudo isso, tá bom? Então eu usei uma ampolinha dessa no meu cabelo. E o meu cabelo já tinha feito um babyliss levinho, só algumas ondas. Então, a gente vai começar a fazer o penteado e é muito fácil de fazer, muito fácil. Eu vou pegar a franja do meu cabelo. Você pode ou dividir certinho, trazer pra frente, separar e por pra trás. Ou você pode ir na mão mesmo, porque eu acho que o legal desse penteado é que ele é mais bagunçadinho. Então, ó, pra ficar mais fácil, eu só vou dividir assim o cabelo. Vou pegar meus dois dedos. E eu vou passar pra cá, ó, separando toda a minha franja. Não usei pente e nada pra poder alinhar aqui. Se você quiser, também fica bem legal, bem bacana. Bom, só aqui que eu vou dar uma alinhadinha, ó. Separado o cabelo, agora eu vou jogar pra frente. Vou pegar uma escova, por causa da minha escova. Essa aqui que é muito lindinha, gente. Deixa eu ir em boca rosa, ó. Olha toda fofa hoje, ó. Olha minha blusinha de ursinho. E meu batom é rosa pinko pra combinar com tudo aqui. Ó, vou dar uma desfiadinha bem bagunçada aqui, assim, ó. Vou juntar o cabelinho de novo. E pronto. Só pra aqui ficar com um pouquinho mais de volume. Porque esse penteado, ele tem um pouquinho mais de volume aqui. Tem tipo um topetinho. Agora eu vou pegar um elástico bem pequenininho. E eu vou prender esse cabelo bem aqui no topo da cabeça, sabe? Eu não vou prender pra trás. Eu vou prender bem aqui. Porque esse que é o diferencial. Ele fica mais no meio, ele fica mais em pezinho, sabe? Fica tipo um coqueirinho. E ele fica mais ou menos assim. Agora a gente vai fazer os acabamentos dele, ó. Primeiro eu vou dar uma enfofadinha. E agora eu vou dar a última voltinha. E prontinho, amores. Ó, tá vendo que como a gente colocou no topo da cabeça, meio que por cima, ele ficou mais empinadinho, ó. Viram? E agora eu vou só puxar um pouquinho aqui. Que é pra ficar mais fofinho. Um topete. Agora eu vou pegar uma mechinha do cabelo. E vou enrolar aqui pra poder tampar esse elástico. E ficar aquele acabamento bonito que a gente gosta. Prontinho, ó. Amarrei o cabelo. Agora, gente. Esse cabelinho que eu já estou, eu vou pegar uma escova. E eu vou bagunçar ele assim, ó. Tá vendo? Porque aí quando ele for vir pra cá, ele faz mais volume e fica mais legal. Fica mais bacana. E prontinho, amores. O penteado fica assim. Eu tô apaixonada por esse penteado. Fico me sentindo um Yorkshire. Mas eu acho muito bonitinho. Eu acho diferente. Espero muito que vocês tenham gostado desse penteado. Espero que vocês consigam fazer. E se você conseguir, tira uma foto bem linda. Poste nas suas redes sociais. E marca a hashtag All Things Hair. Pra gente poder acompanhar o que vocês andam aprendendo com a gente. E não se esqueça de se inscrever no canal All Things Hair. Lá tem vários vídeos de penteado, dicas de cabelo. Então só pra ver. E é isso, amores. Agora a Bia vai embora. Espero que vocês tenham gostado. Desse penteado meio pedrita. Meio yorxare. Meio anita. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.